e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou mostrar pra vocês como instalar aí o root via twrp recover no xiaomi redmi note 4 media tech é então vamos para o vídeo então aqui com o aparelho desligado é vocês vão aí pressionar aí não os botões mais e o botão power ao mesmo tempo para entrar no molde twrp recover então vocês pressionem aí botão mais e botão paulo ao mesmo tempo ok vocês aguardem aí quando ele vibrar vocês podem tirar o dedo aí do botão paulo ficar só com o dedo aí no botão mais pronto só aguardar agora pessoal vamos aqui em cima instalar vamos clicar nessa opção instalar agora vamos procurar aqui a pasta do arquivo vou aqui procurar está aqui vamos clicar lá de cima nessa pasta e aqui está o super sul é está compactada em zip com todos os arquivos para rotear o aparelho então vamos clicar de cima de do arquivo super sul pronto agora vamos estar aqui aqui um swiper deslizar ele para a direita e soltar e pronto pessoal terminou agora vamos aqui reiniciar o sistema ok e aí 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 e pronto terminou e vamos vamos aqui ver o arquivo aqui o super sul que está ele já é o seu sair aqui do aplicativo eu vou baixar aqui o o cheque root para verificar o root no aparelho tá aqui na Play Store eu vou aqui check root pronto aqui está ele eu vou instalar o aplicativo pronto, já está baixando vou guardar um pouco pronto, já terminou vamos aqui entrar no aplicativo concordo e vamos aqui verificar root ele está aí verificando a instalação do root vamos aguardar pronto, ele está pedindo permissão a root vamos conceder a permissão e aí está o aparelho está root então pessoal, esse aí é o tutorial de instalar o root no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo e até mais valeu, obrigado por ter assistido esse vídeo e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri